O motociclista divulgou nas redes sociais... Rapaz, a burrice é dobrada, né? O cara tá fazendo a coisa errada e dá posta nas redes sociais. Agora a polícia tá tentando identificar o cidadão, eu não sei se um só ou mais, que fica fazendo gracinhas nas redes sociais dele. Olha o que ele faz pra ganhar seguidores. Ele empina a motocicleta, tem horas que o peão chega a sentar na moto sem as mãos e anda em uma roda só. Você sabia que isso é infração de trânsito? É infração grave de trânsito? As imagens são da PR-090, aquela rodovia perigosa que nós temos entre Ibiporã e Sertanópolis. É uma rodovia estadual. E tem outra também que ele mostra aí na BR-369, entre Ibiporã e Londrina, rodovia federal. Olha o jeito que o peão faz, rapaz. A infração é gravíssima, gravíssima pra tal manobra 244. 7 pontos na carteira, CNH, 7 pontos de multa já na hora, aproximadamente 300 reais de multa que você tem que pagar. E é claro, né? Se acontecer alguma coisinha ali, se aparecer um buraco na frente do peão, atravessar um gato na frente do cara, o chão é o limite. E o ML é o destino praticamente certo. Imagens que estão sendo divulgadas através das redes sociais mostram o indivíduo cometendo uma infração gravíssima, principalmente nas rodovias. Capitão Glauco, uma irresponsabilidade muito grande, né? Uma irresponsabilidade tremenda, né? Não de uma pessoa, mas de várias pessoas aí que acabam cometendo essa infração de trânsito gravíssima, né? Pra se expor, né? Pra aparecer muitas vezes em redes sociais, né? Colocando a sua vida em risco e a de terceiros também, né? É uma infração tipificada no Código de Trânsito Basaldeiro, no artigo 244, inciso 3º, né? Que prevê a responsabilização pras pessoas que empinam motocicleta, né? Sobre uma das rodas, né? Exicultam manobras, né? Marabalismo, né? Com a sua moto. E a previsão é, além da multa de quase 300 reais, né? É a suspensão imediata da habilitação da pessoa por um prazo de até 12 meses. Então, o que a gente pede aí pra população de bem, né? Ainda mais focando agora na questão do Maio Amarelo. Se identificar situações como essa, ligue, né? Pro órgão de trânsito responsável daquela área, seja no trânsito urbano, seja na rodovia federal, seja na rodovia estadual, pra que o pessoal possa até o local identificar esse condutor irresponsável e autuá-lo devidamente pra que ele não coloque, além da vida dele em risco, né? As outras pessoas, né? Porque muitas vezes esse indivíduo, ele vai cair com a sua motocicleta, vai ocupar a vaga, né? De uma pessoa no sistema público de saúde, vai gerar aquele caos, né? Por conta aí da vaga que ele vai ocupar pra poder repor uma perna, um braço, que ele quebrar. Isso se ele não pagar com a vida, né? Então, a gente tá no mês do Maio Amarelo pra conscientizar as pessoas do quê? Que pra ter um trânsito mais seguro, a gente tem que ter a combinação de toda, da ajuda de toda a sociedade. E esse tipo de infração, por mais que ela não seja, no primeiro momento, criminosa, né? Ela é uma infração gravíssima e coloca a vida não só da pessoa que tá fazendo, mas de terceiros também em risco. Capitão, inclusive, a gente pode perceber que ações da Polícia Rodoviária Estadual estão sendo feitas ali na PR-090, no contorno também de Biporã. Essa, especificamente, também além da BR-369, que tá mostrando aí nas imagens, também na PR-090, né? Então, quando chega esse tipo de anúncia, a gente passa a aplicar o nosso efetivo de forma diferente pra poder identificar esse tipo de ação e tentar reprimir essa conduta através do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se o pessoal se identificar mais, a gente vai mudar o nosso foco do nosso trabalho pra poder identificar essas pessoas e autuá-las. Muitas vezes, o veículo tá com outras pendências e muitas vezes pode até ser recolhido, não só pela sua encastada, essa infração, mas também por outros problemas que a pessoa pode tá cometendo ali. Tem vídeos ali que o pessoal tá sem o retrovisor, tá com uma placa torta, né? Tudo isso daí pode gerar, inclusive, apreensão do veículo, dependendo aí da análise do agente de trânsito que constatar a infração. E principalmente, né, capitão, em caso de adulteração da placa, né? Que pode ter ali também um adesivo, alguma coisa, que pode tá adulterando a placa. É, dependendo da análise da situação em loco, né, pode até caracterizar o crime, né, da adulteração, né, do sinal veicular e a pessoa ser conduzida pra delegacia. Então, a gente pede que a pessoa tenha a decência, né, o cuidado, né, de não fazer nenhum tipo de prática semelhante pra que não tenha problemas aí com nenhum órgão de trânsito, muito menos criminalmente. Tchau, 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 tchau.